Fala, galera! Olha só que imagem sensacional, meus amigos! Você conhece esse local? Nós estamos em Pindamonhangaba, divisa de Campos do Jordão, ou se você preferir, nós estamos em Campos do Jordão, porque aqui realmente é divisa de Campos do Jordão e Pindamonhangaba. Mas olha aí, gente, Pico do Itapeva. Nós vamos mostrar para vocês aqui imagens com drone de tirar o fôlego, gente. Olha só, sensacional que nós vamos captar, que nós já estamos captando aqui, né? Vou mostrar para vocês ali o lago do Pico do Itapeva, né? Nós vamos mostrar o parque e falar um pouquinho para vocês aqui desse local que é bem bonito, né? Aqui em cima, gente, tem um pessoal, olha só. Vamos descer o drone ali, porque ali tem um pessoal que não quer pagar a entrada do parque e vem até aqui em cima, né? Ou vem conhecer também, né? Aqui em cima é gratuito, você não paga nada para vir aqui, né? Tem um pessoal aqui, olha só. Bastante gente aqui na beira da estradinha, nós vamos mostrar para vocês. Então tem muita gente aqui na beira da estradinha. Lá embaixo fica o mirante do Pico do Itapeva, nós vamos lá também para mostrar para vocês. E aqui a vista realmente é sensacional, gente. Olha aí, muita gente aqui, tem algumas barraquinhas, né? De lanche, agasalhos, sucos e o mirante e essa vista, né? Olha só a vista que tem aqui de cima, gente. Eu vou mostrar para vocês, ó. É sensacional, né? É uma coisa assim e hoje está um dia muito bonito. Então, muito top o que nós estamos contemplando aqui com o drone. Aqui, gente, fica o lago, né? O lago do Pico do Itapeva, também é um lago muito bonito. Eu vou mostrar para vocês ali com o drone. E aí a gente vai seguindo com o drone em direção ao parque para mostrar para vocês. Olha o lago, gente, que bonito. Olha ali, vem e estende aqui até o finalzinho, ó. Olha só que bonito, né? E segue aqui as montanhas aqui, né? Realmente é sensacional. Olha a imagem da pedra do baú lá no fundo, gente. Lá em São Bento, Sapucaí. O que acontece? Para você ir aqui no parque do Pico do Itapeva, você paga uma taxa de R$40,00 por pessoa, se eu não me engano. E se você quiser... E o carro também. O carro é R$30,00, estacionamento. E R$40,00 por pessoa. Então, se você vir em quatro pessoas aí, você vai pagar R$30,00 do carro e mais R$40,00 por pessoa para você descer lá dentro, lá no parque. Então, o valor fica um pouquinho salgado. Então, muitas das pessoas preferem vir e subir, né? Continua a estradinha aqui, como eu disse para vocês, ó. Continua a estradinha ali. Sobe mais um pouquinho e chega no mirante ali em cima, ó. Fica realmente sensacional, porque você não paga nada e contempla todas essas belas imagens aqui. E aí? O que você prefere? Prefere pagar aí um valor e descer lá embaixo? Vou mostrar para vocês o que tem lá, né? Aí você me diz aí nos comentários o que você acha, né? Eu acredito, gente, que é um valor um pouquinho salgado. Porque se você vem com a família toda, né? Como eu disse, R$40,00 por pessoa, quatro pessoas, né? Já vai dar R$160,00 mais R$30,00 do carro. Você vai pagar R$200,00 praticamente. Só para você descer ali e tirar uma foto no castelinho, né? Eu vou mostrar o castelinho lá para vocês. Tem um lavandário também, é bem bonito, né? Mas eu acho que o valor poderia ser um pouquinho mais em conta. Mas enfim, acaba restringindo o número de pessoas também, né, gente? Como vocês podem ver aqui em cima, onde eu estou, depois vocês vão ver aonde que eu decolei, gente. Eu desci aqui no meio do mato para poder decolar o drone, porque tem muita gente também na estrada. Ia ficar difícil de eu decolar o drone e narrar o voo, né? Que eu estou narrando ao vivo aqui. Então eu desci um pouco aqui para baixo e estou fazendo esse voo. Então o que acontece, né? Você acaba restringindo, como eu estava dizendo, o número de pessoas. Vocês vão ver que tem poucas pessoas aqui, né? Não é todo mundo que quer desembolsar aí um valor alto para poder contemplar essas imagens. Então prefere subir lá em cima, né? Aqui em cima está lotado. Vocês vão ver depois que tem bastante gente. Mas eu vou mostrar imagens para vocês aqui do mirante, né? É bem bacana, realmente é bonito. Não tenho o que dizer, realmente é bonito. Tem um lavandário ali também, né? É bem bacana. Olha só, nós estamos aqui voando, gente, com DJI Air 3, tá? Eu estou fazendo esse voo em FPV. Eu estou utilizando aqui o Google 3. Depois vocês vão ver aí no final do vídeo, né? Que eu estou com óculos aqui, com RC, com tela. E fazendo esse voo em FPV aqui. Olha ali a imagem do mirante. Nós vamos chegar ali. Tem um castelinho, né? Não sei se é um restaurante ali também. Mas é bem bonito, viu gente? Não tenho o que dizer, realmente é bonito. Nós vamos mostrar ali, olha lá. Tem um lavandário, né? Então assim, para você bater algumas fotos, realmente fica bem bacana. Olha ali o pessoal ali, vamos chegar baixinho. Lembrando que eu estou lá em cima, gente. Lá em cima, no alto daquele morro lá. No alto do morro, lá em cima, no centro do vídeo. Olha o pessoal aí, ó. O pessoal vem bater umas fotos, tal. É bonito, né? Tem uma... Olha aí, a cadeirinha e tal. Olha aí. Tem um castelinho ali, né? Olha lá, você pode ver. Ah, é uma lanchonete ali, né? Tem uma lanchonete, está ali também, ó. Tem um pessoalzinho ali. A gente não vai chegar muito próximo das pessoas. Porque às vezes as pessoas também não gostam de ser filmadas, né? Não é todo mundo que gosta de interagir com o drone. Mas olha aí, isso aqui é o que tem aqui no mirante do Pico do Itapeba, gente. Olha aí que bonito, ó. Né? Tem os decks para você bater algumas fotos. Então, né? E o visual é bacana, não tenho o que dizer. O visual é muito bonito. Então, se você quiser desemboçar aí o valor, você desce aqui e contempla essas imagens aqui do Pico. Se você não quiser, quiser economizar, faça como eu. Sobe mais um pouquinho e você não vai pagar nada. E vai ficar aqui no alto do morro aqui também. Vai contemplar essas lindas imagens aqui, gente, ó. Realmente é muito bonito, né? Eu vou voltar com o drone para vocês verem onde é que eu estou. E vou mostrar que aqui em cima realmente está lotado de gente. Mas olha aí, gente. Imagens aqui do Pico do Itapeba em Campos do Jordão, né? Ou se você preferir, em Pindamonhangaba. Porque fica bem na divisa, como eu disse, né, gente? Olha, é bonito, viu? Realmente é bonito. Mas eu acho que é o valor um pouquinho salgado, né? Mas enfim, o visual é sensacional, né? Vamos começar a voltar com o drone. Vocês vão ver onde é que eu estou, que eu tive que descer, gente. Um pouquinho aqui para baixo para poder contemplar aqui, fazer esse voo. Porque, como eu disse, tem muita gente aqui em cima, né? E eu estou narrando ao vivo aqui para vocês esse vídeo. O lago ali é muito bonito, gente. Eu vou deixar alguns takes no Instagram. Vou colocar o dronezinho em modo esporte aqui. Se você não me segue no Instagram, gente, segue lá, Francisco Drone Show. Tá? No Instagram eu coloco várias fotos, vários takes. Esses locais que a gente vem fazer um voo, mostrar para vocês, eu coloco lá no Instagram. Deixo umas imagens lá também, fica bem bacana. Então, se você é inscrito no canal aí, entra lá no Instagram também, Francisco Drone Show. Só digitar lá, você vai me encontrar. Que eu coloco várias fotos, vários takes lá no Insta também. Tem um pedalinho ali no lago, gente. Não tem ninguém andando no pedalinho, mas tem um pedalinho ali. Agora eu coloquei aqui o drone no modo esporte. Nós estamos com o R3 aqui em modo esporte. Né? Mas olha que bacana, gente. Essas imagens aqui do lago. Esse é o lago aqui do Pico do Itapevo, como eu disse para vocês. É bem bonito também, né? E aqui é um voo diferente. Umas imagens mais do alto que nós estamos trazendo, né? Você que gosta do voo com a vata também, sempre nós estamos trazendo conteúdos com a vata. Agora nós estamos voando a vata 2, né? Trazendo vários conteúdos para vocês aqui, amigos do canal, com a vata 2. E um voo diferente agora com o DJI-R3 mostrando as belezas aqui do Pico do Itapevo, né? Em Campos do Jordão. Olha que sensacional, gente. A imagem realmente aqui é espetacular. E hoje o dia realmente colaborou. Está muito bonito, né? Bom, vamos voltando com o drone. Então as torres aqui, ó. Tomar cuidado com essas torres. Como eu disse, gente, olha aí. Vou mostrar para vocês agora. Deixa eu colocar o dronezinho aqui no modo normal. Olha só aqui as pessoas, né? Que não querem ficar lá embaixo. Elas vêm para uns carros aqui na beira da estrada, ó. Os carros começam a parar aqui. Tem algumas barraquinhas, né? Então aqui tem algumas barraquinhas que você pode também comer um lanche, um pastel. Tomar um suco de milho. Tem um suco de milho ali bem bacana. Já, já vou tomar um suco de milho ali. Então você acaba curtindo todo esse visual daqui sem pagar nada, né? Então, às vezes, vale mais a pena, né? Eu, por exemplo, estou aqui contemplando essas imagens. Fiz o voo com drone. Lá no Pico do Itapeva a gente não pode voar drone. Eles não deixam voar drone lá, tá? Mas aqui a gente conseguiu fazer umas imagens com drone. Fui até lá e mostrei tudo para vocês, amigos do canal, lá no Pico do Itapeva. Eu vou centralizar ele no centro do vídeo aqui agora. Olha lá. Lá nós estávamos com drone, ó. Vamos dar um zoom lá. Vou mostrar para vocês, ó. Estávamos lá, registramos algumas imagens lá com drone. Ficamos bem negativos para fazer esse voo. E aqui em cima é o pessoal que fica aqui. Olha aí, ó. Bastante gente. Bastante gente. Tem mais gente aqui do que lá embaixo, né? Talvez porque não paga nada, né? E dá para fazer umas fotos também bem bacanas aqui, viu, gente? Bem legal mesmo, né? Tem alguns passeios de cavalo. Olha ali, ó. O pessoal que gosta de fazer passeio de cavalo. Tem um pessoal ali que aluga os cavalos, né? Para você fazer um passeio de cavalo. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês onde é que eu estou aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Abaixadinho. Abaixadinho aqui, gente. Fiz esse voo daqui. Tem um vaso sanitário ali, ó. Pessoal, tira a foto ali. O Vanzan fez um voo aqui, ó. Fez um voo ali, ó. Naquele vaso sanitário ali, ó. Quem lembra, quem acompanha o Vanzan, viu também. E eu estou aqui, gente, ó. Sentadinho. Consegui fazer esse voo daqui. Para não ficar ali no meio do povo, né? Para ele colar o drone ali. Eu fiz aqui. E estou com óculos. Olha aqui, ó. Fizemos o voo daqui. Uma aventura e tanto aí para vocês, amigos do canal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Beleza, galera? Vou encerrando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Fui.